O Salto 15 está de volta e nós estamos agora na Santa Fé Veículos, onde a gente vai conhecer acessórios que deixam os nossos carros personalizados e que virou uma moda agora, né Sandro? Agora, diariamente, a gente entrega veículos personalizados aqui na concessionária e realmente pegou, 100%. A gente entrega muito carro com a Aeropartis, dá um diferencial, o carro se torna sua cara, né? É verdade, as pessoas estão buscando uma identidade no seu carro e por causa disso a Santa Fé trouxe vários acessórios. Fala um pouquinho sobre eles. Olha, acessórios, a gente indica já primeiramente sempre genuíno, né? O acessório genuíno. Nós temos aqui faróis, máscara negra, lanternas, a gente trabalha com toda a linha de som, original GM. Temos rodas, pneus e temos também aerofólio, spoilers laterais para caminhonetes. A gente tem Santo Antônio, tem estribo lateral. E o bom do acessório GM, né? O acessório Chevrolet, você consegue fazer do carro a sua cara realmente. Você não precisa comprar um kit completo para você montar o seu carro. Você pode escolher um aerofólio, um spoiler dianteiro, traseiro, você pode escolher faróis, máscara negra, a roda do seu estilo e ele fica a sua cara. Tem as faixas também laterais, né, Sandro? Tem, tem faixas laterais, tem frisos que além de deixar o carro mais bonito, protegem a porta como batidas, às vezes supermercado, shopping. E deixa aquela nicadinha que a gente fica triste quando bate no carro, né? Ele evita isso. Então agora a gente vai conhecer mais detalhes sobre esses tipos de acessórios. Vamos lá? Vamos lá! Sandro, aqui a gente tem um carro, um exemplo, que foi todo desenvolvido, é um conceito da Santa Fé, é um Agile, né? Isso, esse aqui é o chamado Agile, ele é Cross Sport, tá? Esse aqui hoje é o xodó da loja, né? O pessoal gosta muito, inclusive esse aqui está vendido, o pessoal vai entregar ele hoje, final de tarde, né? E ele é um carro que nós caracterizamos ele com um rec de teto, ele tem uma faixa exclusiva com o emblema Cross Sport, ele identifica o veículo, né? Ele tem as molduras embaixo da caixa de ar preto e fosco, ele corre para acompanhar as molduras, ele faz todo o acabamento ao redor do carro, lanternas e faróis, máscara negra e rodas modelo 15 Cross com pneu Cross também. Aqui a gente tem vários elementos para compor essa customização dos carros, né? Isso, e esse carro também, como eu expliquei nos outros ali, se você quiser montar alguma coisa parecida com ele ou fora que você pode ir, eu gosto mais do farol, não gosto da máscara, gosto do rec, não quero a faixa, você pode vir aqui e a gente monta do jeito que você quiser. Ok, e essa Montana que a gente está vendo agora, Sandra? Essa Montana, ela tem rodas de liga leve, ela tem o estribo lateral, você vê onde você apoia o pé, né? Ela é um carro também para carga, né? O pessoal usa muito para passeio, a Montana, por causa do design, e ela tem os faróis máscara negra e tem a capota marítima, que ela defende toda a bagagem que vai nela, ela defende de chuva, de pó, ela te deixa com muito mais segurança para o que você leva na carroçaria, né? Ok, e além disso, o Celta também recebe personalização? Sim, nós temos um Celta branco ali, que vocês podem perceber, ele tem todo o kit de Aeroparty, que é aerofólio, spoiler lateral, spoiler dianteiro e traseiro, temos também um Prisma, que ele tem faróis máscara negra, tem todo o kit de Aeroparty, é um carro muito bonito, você percebe aí, ele tem umas rodas grafitadas, né? Dá um design todo diferenciado no carro, e tem o outro show do nosso, que é o Agile Sport, esse branco que você pode ver, ele tem as faixas exclusivas Sport, que nós montamos na concessionária, e toda a parte de faróis máscara negra, lanternas, rodas, e todos os spoilers dele, laterais, dianteiro e traseiro, são originais GM. O que é muito importante frisar, é que tudo o que nós fizemos dentro da concessionária, não descaracteriza o veículo, tanto para documentação, quanto no rodar, você sente um carro, inclusive, macio, e mais confortável, e muito mais gostoso com a sua cara, você monta ele do seu jeito. Na verdade é isso, aqui na Santa Fe a gente deixa o nosso carro com a nossa cara, né? Com certeza, aguardamos vocês aqui. E aí